Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento atualmente os senhores presidentes, todos eles das quatro comissões aqui presentes, os senhores e os senhores deputados, tal como tem sido também costume, farei esta apresentação recorrendo a um powerpoint que está à vossa frente, à minha frente mais difícil de ler mas está em papel, e onde iremos apresentar o orçamento para 2021, a proposta que temos para 2021, e também aquilo que é, no fundo, o grande compromisso que o Governo tem em torno de um conjunto relevante de planos apresentados recentemente com a questão ambiental e que deixam claro aquilo que é a ação e a robustez financeira de investimento público e não só que a área do ambiente e da ação climática vai merecer nos anos mais próximos. Começo com alguns indicadores relativos ao final do ano 2019 e já alguns 2020, em que o preço da eletricidade nos últimos quatro anos reduziu em 8,5% enquanto a média europeia foi de aumento de 6,5%, em que o crescimento dos veículos elétricos é muito expressivo e no primeiro semestre deste ano ultrapassamos os dois dígitos da cota de mercado desses mesmos veículos elétricos. Recordo que quando este Governo foi Governo na anterior legislatura o valor era inferior a 2%, recordo-me bem de com muita satisfação termos chegado aos 5% e neste momento já são 11%, o que é facto muito significativo sobre a alteração de hábitos dos portugueses. Dizer também que este ano voltamos a bater o recorde do mundo que tínhamos batido já o ano passado com os leilões para a produção de eletricidade de fundo solar, 11,76 euros aos megawatt-hora, que as emissões continuam a reduzir e no ano de 2019 isso foi muito expressivo que uma redução de 8,5% das emissões que provocam efeito de estufa, 8,5% do esse se compara com 4,3% na Europa e num ano em que Portugal cresceu mais do que a economia europeia, um número muito expressivo que, como sabem, em 2020, infelizmente por razões da pandemia é muito diferente, mas que é o aumento do volume de passageiros de transportes coletivos e, sobretudo, o aumento da venda de passos em consequência do parque e uma porcentagem cada vez mais significativa da fonte renovável na produção de eletricidade, 57% da eletricidade consumida em Portugal já tem como fontes renováveis para ser mais rigoroso, 57% em Portugal continental. A crescer ao orçamento que irei apresentar, recordar aquilo que foram os 180 milhões de euros que o Programa de Estabilização Económica e Social consagrou a estas mesmas matérias, algumas delas com programas muito diretos e que estão a ter muito sucesso, como seja, por exemplo, o Programa Edifícios Mais Sustentáveis, estes 4,5 milhões de euros, cuja disponibilização se iniciou no início de setembro, já à data de hoje temos mais de 100 contratos celebrados, o que significa que é mesmo um grande estímulo às famílias para a melhoria das condições de eficiência energética das suas casas e, ao mesmo tempo, uma forma muito rápida de fazer chegar investimento e, por essa via, também melhorar as condições da nossa economia. O nosso Ministério caracteriza-se por, este slide pretende demonstrar uma parcela relevante, isso mesmo, ser um Ministério com agendas muito claras e muito quantificadas. Temos que, havemos de, dar bons discursos, mas não entrega resultados. E, por isso, a partir do roteiro, o Plano Nacional de Energia e Clima, as metas muito claras no que respeito aos recursos hídricos com, em 2027, termos 100% das massas de água classificadas como bom ou melhor que isso. A vontade clara e numérica de transformar resíduos em recursos a partir do Plano de Ação para a Economia Circular. E, também, a política da floresta, que é ela própria uma vontade concreta de dar resposta à necessidade de reduzir em 50% a área ardida em fogos rurais. Por tudo isso, o Plano de Recuperação e Exiliência consagra uma parcela muito expressiva de investimentos à ação climática. Só para terem uma ideia, estes 3,7 bi, estes 3,7 mil milhões de euros, comparam, e estamos a falar apenas de uma parcela do pacote de dinheiro para o próximo ciclo comunitário, comparam com 2,3 bi, que é o valor do POC. Ou seja, numa parcela de dinheiro que não ultrapassa os 30% daquilo que vai ser o pacote global de fundos para o próximo ciclo comunitário, manifesta a relevância que a ação climática tem aqui e uma capacidade de investir com apoio público muito superior àquilo que foi passado, passado recente, passado que incluiu, aliás, deste próprio Governo que herdou um programa que já desenhava a partir de trás, que aconteceu algumas mudanças, mas nunca no seu valor global, e onde uma parcela destes investimentos é investimento dirigido às empresas, nomeadamente, por exemplo, os 715 milhões de euros para a descarbonização da economia, os 150 milhões para a bioeconomia, são investimentos geridos pela mentalidade pública, nós próprios, é dinheiro de Bruxelas, mas é dinheiro para as empresas e para o setor privado. Posso tirar a máscara enquanto falo? Peço perdão, mas prefiro tirar a máscara enquanto falo. O Plano Nacional de Investimentos, como sabem, projetado há 10 anos, é ainda mais ambicioso, no sentido em que, por exemplo, apenas para a mobilidade sustentável dos transportes públicos, estamos a falar de uma verba de 3,8 mil milhões de euros, onde se abre finalmente a possibilidade de financiar modos de transporte pesado fora das áreas metropolitanas, onde a descarbonização dos transportes e a aquisição de novos autocarros, agora apenas a eletricidade ou a gás, tem um papel muito relevante, onde a expansão das duas redes de metropolitano no Porto e em Lisboa e a consagração de outros modos de transporte em sítio próprio, como seja o BRT, sobretudo neste caso na área metropolitana de Lisboa, tem então uma fatia muito significativa de investimento. O mesmo é válido para a sustentabilidade ambiental, onde o sítio urbano da água, os resíduos, muito particularmente os biores resíduos, também o recurso dos marinhos, o investimento do litoral, tem aqui um significado muito grande e quase todo o meio público, e onde para a transição energética, aqui ao contrário, quase todo o meio privado, o investimento ronda os 13 mil milhões de euros, sendo que só está prevista a possibilidade de haver apoio público para o caso da eficiência energética e para os gases renováveis. Se nos concentrarmos concretamente no orçamento deste ano, é de facto muito expressiva a parcela de verba que é atribuída ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Estamos a falar de mais 26%, mais um quarto da verba, mais até do que isso, do que no ano anterior. E se é verdade que o orçamento do Ministério do Ambiente tem crescido, por um lado o crescimento das próprias receitas do Fundo Ambiental, mas por outro lado que o Ministério do Ambiente tem engordado em responsabilidades, este não é o caso. Aliás, a vir a transferir-se, como foi feito no anúncio político, o bem-estar animal para o Ministério do Ambiente, o bem-estar animal, perdão, dos animais de companhia, ele não consta deste mesmo valor. Ou seja, a comparação é uma comparação que pode ser perfeita com o ano passado e onde o valor atribuído ao Ministério do Ambiente ascende quase aos 3 bi para o próximo ano e, repito, mais 26,4%, sendo que este dinheiro é quase todo ele para investimento. Destacam-se os investimentos pela sua dimensão, é só disso que estou a falar, nas áreas metropolitanas, muito particularmente nos metros. Destaca-se um reforço muito significativo de investimento do ICNF para a biodiversidade e a política das florestas. Destaca-se também no domínio dos transportes, já não a infraestrutura, mas a aquisição do material circulante. O concurso da Transitége foi muito bem sucedido e irá para o Tribunal de Contas esta mesma semana, o concurso do Método do Porto já está completamente resolvido e as composições estão a ser executadas, o concurso do Método de Lisboa ainda há uma impugnação judicial a resolver. Uma outra dimensão expressiva deste orçamento, e que não significa, obviamente, receita para o próprio Ministério, tem a ver com a eliminação das isenções fiscais. Havia um conjunto vasto de subsídios perversos para o ambiente que eram dados à produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, como sabem, eles têm vindo a acabar. No caso do carvão, bastou chegar aos 50% de fim dessa mesma isenção para que deixasse ser economicamente viável a exploração das centrais a carvão de Simes e do Pego. Aqui, essa eliminação de isenções fiscais é estendida já não só a quem produz eletricidade para venda, mas às próprias empresas que precisam dessa energia para produzir eletricidade no limite, para produzir calor, o que seja, mas, obviamente, também de forma paulatina para não provocar nenhuma disrupção, mas de maneira muito clara, o início dessas mesmas isenções fiscais. E sim, os bioresíduos, para já, para já, no que pode possível, passiva a ser identificado neste mesmo orçamento através do Fundo Ambiental, aliás, já com um sucesso muito grande com o aviso que foi lançado este ano e que teve mais procura do que oferta, mas esta é mesmo a grande aposta no domínio dos resíduos sólidos urbanos, retirar, no fundo, a carga orgânica dos resíduos indiferenciados com o objetivo de a valorizar e, dessa forma, reduzir com muita expressão aquilo que é o volume de resíduos que ainda hoje vai para a incineração e, sobretudo, para aterro. No domínio das florestas, os tais mais 80 milhões de euros de investimento para concretizar o Programa de Transformação de Paisagem, certamente sobre ele me perguntarão, mas a execução dos planos de paisagem, as áreas integradas de gestão de paisagem, o emparcelar para arrendar, os condomínios da aldeia, que já têm, aliás, alguns contratos assinados, são de facto uma das grandes apostas porque nós, para conseguirmos reduzir para metade a área ardida e fogos rurais, Portugal tem aproximadamente 6 milhões de hectares de florestas e matos e temos que intervir num quinto dessa mesma paisagem, 1,2 milhões de hectares, de maneira a retomarmos a paisagem que existia em mosaico antes, no fundo, do próprio fenómeno negativo, evidentemente, destes fogos rurais e a necessidade prevista também no Orçamento de reforçar o papel da Floresta Gala aqui. Sim, o ICN é autoridade nacional, sim, o ICN tem vindo a reforçar meios e irá certamente com este Orçamento de reforçar estes mesmos meios, é absolutamente fundamental nós termos aqui uma outra ferramenta pública que, enquanto empresa que já existe e foi por nós herdada, tenha um maior músculo naquilo que é intervenção no território e essa será então a Floresta Gala que não gerirá apenas as suas áreas que estão atribuídas e que herdou de outras entidades que existiam antes, mas terá também uma capacidade de agir fora dessas mesmas áreas com o objetivo de cumprir este Programa de Transformação da Paisagem. Já previsto aqui também o reforço das verbas para os animais de companhia, a necessidade de apoiar as autarquias nos cedos de recolho oficial e de ir mais longe, entre outras coisas, nas campanhas de esterilização, reconhecendo sempre que as associações zoófilas podem ter aqui um papel da maior relevância e não deixando apenas ao Estado, entendido aqui como o Governo, entidades centrais e as autarquias, reconhecendo a essas entidades zoófilas um papel da maior relevância que, aliás, é feito por muitas delas países fora. O reforço do Parto é também outra das mais relevantes novidades neste mesmo Orçamento. Um reforço em pelo menos 60 milhões, que poderão ser 90, se assim se justificar, e, se bem que tem de memória, a comparticipação das autarquias que cresceria este ano era até de admitir que o valor base, os 138,6 milhões de euros que ficaram no Orçamento do ano passado pudessem reduzir-se, não se reduziram, mantém-se o mesmo valor base e são acrescentados pelo menos mais 60, que, repito, podem ser mais de 90 milhões de euros, para assegurar que conseguimos manter uma oferta ao nível daquela que tínhamos no ano de 2019, sendo que, não negamos, a expectativa da procura é, de facto, uma expectativa menor. Oxalá isso vai invertendo ao longo do ano e essa procura vai ela mesma crescendo, mas para podermos assegurar a regra dos dois terços, assim tem de ser. Da mesma forma, o ProTransp outra vez com 15 milhões de euros. O ProTransp, como sabem, é dedicado apenas ao aumento da oferta fora das áreas metropolitanas. O ano que de corrente, o ano 2020, foi o primeiro ano do ProTransp. Mente e nervosia se dissesse que foi fazer um grande balanço do que foi este ano. Este ano foi demasiado atípico para poder fazer este mesmo balanço e, por isso, aquilo que nós quisemos foi assegurar que, destino desta verba, ela era distribuída às CIM para que elas pudessem compensar as próprias empresas de transporte, porque, como sabem, mesmo no período de confinamento maior, houve muitas atividades económicas que tiveram que ser interrompidas. Os transportes, e a maior parte das empresas de transporte são transportes ou empresas privadas, aconteceu exatamente o oposto. Foram obrigadas a continuar a trabalhar para não reduzir a oferta e, por isso mesmo, esta necessidade de compensação que, se tiverem também presente aquilo que foi o orçamento suplementar aprovado nesta Casa, consagrou ainda mais de 94 milhões de euros o ano passado para apoiar estas mesmas empresas que, repito, são sobretudo empresas privadas. O orçamento do Fundo Ambiental irá também crescer no próximo ano, sendo da maior importância que, durante o próximo ano, assim está previsto no orçamento, consigamos juntar num só fundo aquilo que é o Fundo Ambiental, que ele próprio já é filho de quatro fundos que existiam antes dele, juntar-lhe os três fundos do domínio da energia, um aliás já muito perto do fim, que é o FAE, e o Fundo Florestal Permanente, sendo manifestamente o maior de todos eles. O Fundo Ambiental é de esperar que, naturalmente, sejam todos os outros fundos a beneficiar do ponto de vista financeiro com esta mesma gestão, sendo que a nossa perspectiva de aumento de receitas para o ano de 2020 é de 14%, e onde, do ponto de vista das despensas, o PARTE leva a fatia de leão, o déficit tarifário de energia, que tem vindo sempre a baixar todos os anos, este ano manteve-se, porque, enfim, repito também, foi o ano que foi enquanto o ano tão tomado pela pandemia, onde a mitigação e a adaptação às alterações climáticas têm a maior relevância, onde a conservação da natureza tem uma expressão também crescente e, sobretudo, nos avisos a serem lançados, eu direi que, de cor, só sei referir o milhão e meio de euros que existe para a educação ambiental, uma parcela destes mesmos avisos será para o território e, consequentemente, para a proteção da natureza e da biodiversidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.